Família, eu tô aqui escolhendo uma corrida pra jogar hoje, abri o mapa do GTA V e olha só o que eu encontrei, pessoal, aqui em cima do mapa. Tão vendo essa reta? É, pessoal, isso aqui é uma reta de um vai e volta. E se a gente descer aqui, já fala ali pão mais espinhudo. Olha só também a capa dessa corrida, vai ser um vai e volta com espinhos. Nem sei se eu vou passar mal nessa corrida. O sim, a roda é tudo cagado aqui, ó. Deixa eu passar, mano. Na verdade, eu acho que é quase impossível não passar a raiva, não vai e volta. Passa do lado, passa do lado, caralho. Se aquele meninão tivesse passado do lado, provavelmente eu não teria ficado tão pistola. Então deixa o like aí, vai. Deixa o like. Vamos entrar nessa corrida então, pessoal, vamos entrar. Olhei no mapa, vi ela gigante, reta de espinho com 30 players. Esse carro aqui é bonito, mano. Olha lá, galera, olha lá, ó. Passa do lado aí, ô. Tá entendendo? Caraca, mano. Olha lá, ó. Mas passa do lado. Opa! Caraca, furou os pneus. Furu a rodinha. Nem começou a corrida, família. Nem começou. Ó, tá safo. Tem muita gente aqui. Do lado aqui, galera, tem esses pregos, né? Que furam o pneu, ó. Vamos passar por eles mesmo, ó. Vou passar por eles mesmo, pessoal. A galera fica esquivando. O papo aqui não vai esquivar. Vou passar voado. Já é o ramp bug. Não! Já é o ramp bug, cara. Ah, mano, agora lascou, né? Como que eu vou passar? É o vai e volta com prego na pista, mano. Caralho, ou a gente tenta esquivar, ou a gente vai... Ai, 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 ai. Caí de novo. Pô, que sorte, hein, mano? Quem passou logo desde o começo. Nossa, que imitada, hein, mano? Que imitadinha do campeão. Ai, caí de novo? Quando a corrida começa assim, velho, sai de perto. Olha a minha rodinha. Foca ali, produção. Olha a minha rodinha ali, galera. Olha, tá sendo paísca, velho. E a galera dele batendo na minha bunda. Me rampa, me rampa. Boa! Peguei o primeiro carro. Agora a galera tá lascada na minha mão, mano. O último vai e volta que eu fiz, eu acabei rodando todo mundo, né? Me deu fura, mano. Que loucura, velho. Um já foi. Dois! Opa! Opa! Esse prego aqui é difícil, hein, mano? Opa, mais um ali, ó. Pera, que 17, mano. Aqui, ó. Opa! Opa! Nossa, a galera vai ter uma rápida. Ó, ó, ó. Muito bom. Muito bom isso aqui, mano. Gostei. Gostei, velho. O ramp bug. Até a última pessoa pegar o ramp bug, a gente tá frito, mano. Esse carro aqui arrumou. O carro da polícia. Eu vou aqui pelo lado, galera. Vai ser minha estratégia. Se você não pode com o inimigo, que é o espinho, junte-se a ele. Cai de novo. Ah, vou tentar fazer um zigue-zague aqui, ó. Eu acho que talvez valha a pena. Fazer um zigue-zague. Caramba, velho. Olha aqui, ó. Deixa eu passar, mano. Vai pra lá, cara. Sujeira, mano. Vai ser sujo. Vai até tomar banho, cara. Carniça. Aqui, ó. Pega os carnicentas aqui jogando, cara. Pega tão sujos demais. Olha a minha rodinha como que tá, ó. Imagina se isso aqui fosse mais espinho, galera. Aí vai ser tristeza mesmo. Não, vai pra lá, mano. Eu quero pegar o checkpoint. Vem. Olha a minha roda como que tá, galera. Credo. Se eu ganhar essa corrida, galera. Eu vou plantar uma bananeira. Ó, vamos lá. Boa, estreginho. Ai, bateu ali. Bicudo. Não. Não, 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 não. Boa. Boa, consegui me livrar do bicudo. Finally. Finalmente. Olha, galera. Esse caminhão aqui tanca muito, viu? Esse caminhão aqui é brabo. Não. Não. Caraca, velho. Tô ganhando as posições. Olha a minha colocação como que tá, galera. Tô em nono. Pega aqui o checkpoint. Boa. Cheguei sem roda, mano. Será que eu consigo dar uma metada aqui, galera? Uma por lado do sistema? Muito, ó. Muito, ó. Olha a minha posição, gente. Como que eu já tô. Eu vou mostrar como que se ganha isso daqui. Ó. A gente veio o push aqui, ó. Vou pegar a alta velocidade. Olha a posição do papo. Tô em quinto, galera. Quarto. Ganhando as posições como se fosse nada. Olha o fuscão como que vai, galera. Sai pra lá, mano. O fuscão tava embrasado. Boa. Valeu pela ajuda. Tô no pódio. Ô, fuscão bom demais. Tô no pódio, galera. Ah, vou mostrar como que se ganha, mano. Será que esse caminhão, ele vai bater aqui nos pregos, velho? Vai, vai cair, vai. Cai logo, vai, mano. Ah, isso aí, ó. Olha lá, ó. Isso aí, ó. Olha a galera, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha os caras voando. É isso que o papo gosta. Vou pegar aqui, ó. Olha lá o cara lá em cima, lá. Tão vendo, ó? O papo gosta disso daqui, mano. Sabe o quê, ó? Olha lá, ó. É isso aí, olha lá, ó. Cai também, mano. Ixi. O papo gosta disso aqui, ó. Eu não. É os outros. Olha o fuscão aqui, ó. Vai pra lá. Vai, mano. Olha lá, ó. Olha lá. Caramba, mano. Vai, vai rampar, mano. Rampa. Anda ali, anda ali, anda ali. Anda ali, anda ali. Quando chegar a minha parte, galera. Coitado de mim. Tô em segundo. Vou mostrar como que se vence. Olha a minha habilidade, galera. Caraca. Mandei a boa ali, viu? Andei sobre a parede, mano. Pra esquivar da galera. Nossa, eu já joguei muito fino. Certo. Sai. Eu batime ele ali, ó. Ela vai limpar tudo, ó. Olha como que limpa. Limpa tudo. Não, não. Não, não. Ai, cara. Vem que ganhar corrida pra mostrar quem manda. Vai, agora já era pra gente. O prego não tá me pegando. Nossa, rampei em cima de todo mundo. Às vezes, galera, o prego não pega a gente, sabe? Não, não. O pneu. É bem relativo. Às vezes sim, às vezes não. Olha a minha colocação. Renérico, Renérico. Olha as curvinhas aqui, ó. Ai, 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 ai. Ó, não, não, não. O prego não me pegou. Acelera também. Tamo de mustangão, né? Tamo de mustangão. Não. Olha a rodinha. Olha a rodinha. Bom demais, galera. Bom demais. Espero que não tenha carrinho de golfe aqui, hein, mano. Não! Passa do lado, cara! Vai passar... Oxi! Olha lá, ó. Olha lá, ó. Pelo amor de Deus. Nossa! Que manobra que eu fiz, velho! Foi tudo calculado, tá, pessoal? Eu apertei analógico pra cima. Quadrado, bolinha, triângulo. É... L1, L2. E aí deu boa. O tap aqui é o... Profissa, né, mano? Nossa senhora, os brincos vêm como se não fosse nada. A galera vem desgovernada, tudo sem pneu, cara. As caras estão sem freio, mano. As caras estão sem freio, moleque. Ai, o Fabio tá vencendo, mano. Eu não vou nem falar nada, cara. Aqui, ó. Vai lá pra... Vai pra ver se eu tô na China, vai. Sacana. Pelo amor de Deus, lascou. Vou ficar quieto, mano. Putz, cara. Não, não é possível. Não, só porque eu tô ganhando, cara. A galera não vai focar em mim. A galera não vai focar em mim, né? Por favor. Vai. Não! Mas veio uma rajada do fundo, do poço. O bom, galera, é que o carrinho de golfe a gente consegue bem na linha do meio, ó. Ninguém vai no meio, ó. O carrinho de golfe é bala, hein. Pô. Tem que respeitar. Não! Tem que respeitar, mano, o carrinho de golfe. Cara, ele é o melhor de todos, mano. Passou fino. Vai, me bate aí, vai. A galera não pode ver o carrinho de golfe. Mano, ele passa no meio como se não fosse nada. Que milagre que é esse? Dá pra ir bem certinho no meio, galera. Com o carrinho de golfe. Os outros também dá, mas é mais... Mais tenso, sabe? É uma estratégia, ó. Dá pra ir bem na linha do meio. Ó o carrinho de golfe ali, ó. Sofrendo, ó. Vai pra lá, vai. Vai pra lá, mano. O que é que eu falei agora? O que é que eu falei? Me pega hoje. Eu só sei, galera, que essa corrida vai ser minha. Pode clipar aqui, produção. Pra você colocar isso aqui no final do vídeo. Nessa corrida, pessoal, eu vou ganhar. Eu vou chegar na primeira posição. Pode clipar aí. Essa aqui eu vou ganhar. Vai, eu vou passar. Não, não. Boa. Nossa, o bicudo me jogou no checkpoint. Que sorte. Ué, tô em segundo. Como assim o maluco conseguiu passar? Ah, não, cara. Velho, tava me gabando ainda, brother. Esse daqui, esse daqui é a bala. Oxi, sai pra lá, mano. Esse aqui é a bala. Esse caminhão aqui é a bala, galera. Mano, como assim o carrinho tá na minha frente? Puts, mano. Mentira, o carrinho vai passar, velho. Não, voltou, voltou, voltou. Pingou ali, ó. Pingou a minha colo... Não, pingou nada. Pingou nada. Voltei pra minha posição de origem. Ah, mano. Se o carrinho ganhar, eu vou ficar boladão. Ah, mano. Desempaixa, cara. Desempaixa daqui, cara. Na moral, mano. Agora, cadê o maluco que tava lá? Perdi a corrida, velho. Por conta aqui de pangaré, mano. Carnicenso. Pelo amor de... Cara, se eu perder essa corrida aqui, velho. Fiquei em segundo. Fica muito chateado. Ó lá o bicudo lá. Calma aí. Calma aí, mano. Deixa eu... Tá legal o checkpoint, cara. Olha, ó. O cara tava vindo seco pra cima de mim. Bate imóvel, galera. Espero que tenha mais uma vez carrinho de golfe. E o mano não tenha sorte. Igual esse aqui, ó. Vamos lá. Fora pra Narnia. Esse aqui também. Fora pra Narnia. Tô com esse passo. Opa. Nossa, voltei. Caraca, voltei pra plataforma. Não, tô jogando muito fino, cara. Que isso? Vamos lá. Simbora, família. Vai pra aqui, tá sem dó hoje. Vai pra lá. Vai beijar a parede, vai. Vai ver se eu na esquina, campeão. Nossa, fui seco aqui, ó. Ganhando. Nossa senhora, mano. Não, agora eu passei rasgando. Será que tô com sede de vitória, pessoal? Faltam cinco checkpoints pra gente passar essa daqui, a braba. Ó lá, a Narnia. Onde, mano? Parece que eu tô com... Um imã reverso, assim. Onde que eu chego, a galera abre espaço pro papo. Com fusquinha também, galera. Como ele é fino, ó. Dá pra passar bem no meio, ó. Ó, tu vai pipoca bem no meio. Igual carrinho de golfe. Passa rapidão. Passa rapidão. Vamos, galera. Deixa o papo passar, vai. Não. Deixa o papo passar, cara. Deixa o papo passar, cara. Please. Deixa aí, mano. Tô com as rodas tudo cagado, cara. Tô com o meu fusquinha tudo embaçado. Deixa o papo passar, cara. Não, velho. Sai pra lá, mano. Aí, ó. Tô sem rodas, tudo cagado aqui, ó. Deixa eu passar, mano. Qual foi, velho? Aí, ó. Nice. Perfeito. Um pra frente, dez pra trás. Boa. Pingou a primeira posição de novo. Eu acho que eu cheguei perto do meninão. Pode colocar aqui, produção, o que eu falei antes. Eu só sei, galera, que essa corrida vai ser minha. Pode clipar aqui, produção. Agora lascou. Uma loucozinha aqui vai extravasar, ó. Vou, ó. Pingou aqui, ó. Vou passar, ó. Perfeito. Pose de gatão aqui, ó. Pose de gatão, mano. Aqui, ó. Já tá pingando ali a posição. Igual do pai, ó. Ó de mustangão, como a gente vai em cima dos pregos, mano. Pá. Muito brabo, mano. Deslizando. Parece que tem sabão na pista. Vai deslizando aqui, ó. Ai. Ai. Deslizei fácil aqui, ó. Tô na primeira posição. Tô vendo a linha de chegada. Mano, tô na primeira posição. Tem que ganhar, velho. Tem que ganhar. Hoje tô com sede de vitória. Mas que budega, velho. Mas nem pra mostrar a sinfonia do cão. Ó lá, ó. Cara, se eu perder, eu vou ficar louco. Ah, tô em segundo cão, hein, velho. É o cão. Não, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu só não... Cara, carrinho de golfe, boa. Tem chance, hein. Tem chance. Carrinho de golfe, tem chance. É ele, galera, que tem que chegar lá no fundo. Esse aqui que é o primeiro colocado, eu acho. Passei. Vai, filhão. Passei. Quero me dar um boost. Nossa, só quero me dar um boost pro além. Não, tô me sabotando aí, família. Estão me sabotando. Ah, mano, explodiu, cara. Passa do lado. Passa do lado, cara. Se eu vou da esquerda, tu dá esquerda, mano. Esse dia eu tava no parque, galera, caminhando. Daí chegou um... Teve um acidente porque o cara falou... Passa do lado. O cara passou do outro, mano. É um pangaré mesmo. Mesmo. Ai, passa do lado, cara. Toda vez que eu pego esse panto de panto... Isso aqui é pior que o panto isso aqui, velho. É um carrinho de... Cara, eu tô bufando. Ó. Tá de boa. Só o que eu passar do lado aí, ó. Cara, tô vendo a linha de chegada, mano. Ó a minha posição. Foca aí, produção. Vou chorar, mano. Caraca, eu vou ganhar. Eu vou vencer. Não. Caraca, eu... Meu carro não anda. Ele tá sem pneu, velho. Tô vendo a linha de chegada. Vai, Lipão. Ai, papai. O que que eu falei? Não. O que que eu falei pra você? Eu só sei, galera, que essa corrida vai ser minha. Pode clipar aqui, produção. Pra você colocar isso aqui no final do vídeo. Nessa corrida, pessoal, eu vou ganhar. Eu vou chegar na primeira posição. Ah, família. Essa daqui, galera, foi sofrida. Tô suando igual uma tampa de marmita, velho. O que que eu falei? O que que eu falei, produção? Nessa corrida, pessoal, eu vou ganhar. Eu vou chegar na primeira posição. E que essa mensagem aí sirva de motivação pra vocês. Se vocês têm um foco na vida, não desista. Foque nele até o final. Por mais duro que seja, se você tiver forças, você vai chegar lá. Como eu cheguei nessa corrida aqui e cheguei na primeira colocação. Então, não desista dos seus sonhos. Por mais que tenha pregos no caminho, você tem que ser mais forte do que eles. Ganhei. E ainda lancei uma frase de coach. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham se divertido, tá bom? Com esse vai e volta com espinhos. Cara, sensacional, hein? Essa corrida. Gostei demais. Tá passando mais vídeos aqui pra vocês assistirem, tá bom? Um beijão do Lipão aí, mano. Os vídeos tão ficando nervoso. Vai sair muita coisa massa no canal. Então, não perca. Já se inscreva aí. Rumo aos 13 milhões. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau. E tchau, tchau. Tchau.